Hoje é o último dia para pagar o IPTU, que é o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana em cota única e com desconto de 10%. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é a equipe de reportagem da Júlia Borges. Oi novamente, Júlia. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Clebson. Boa tarde a todos. O IPTU, Clebson, Imposto Predial e Territorial Urbano, ele sofreu neste ano de 2023 aqui em Picos um reajuste. Reajuste esse que está na casa dos 5,79% e teve como base de cálculo o índice de preço ao consumidor acumulado no ano passado. E você vai conferir agora na sua tela as datas e os prazos para você poder pagar o IPTU. A cota única deve ser paga até hoje, dia 31 de julho. Essa cota única são para aquelas pessoas que decidiram não parcelar o imposto e ganharam aí 10% de desconto. Já o pagamento parcelado de três parcelas sem desconto, essa opção que também já vem no carnê que o contribuinte recebeu. A primeira parcela também é para hoje, dia 31 de julho. A segunda parcela é para o próximo mês, dia 31 de agosto. E a terceira parcela é para o dia 30 de setembro. Os carnês começaram a ser distribuídos há cerca de três meses atrás, mas quem não recebeu pode estar baixando o seu carnê no site da Prefeitura de Picos. E quem não concorda com o valor que está sendo cobrado, também pode fazer um pedido de revisão. Na manhã de hoje, nós conversamos com o Lucas Gomes, que é o secretário de Finanças do município de Picos, que falou um pouco mais sobre esse assunto e a gente acompanha agora. Ah, o IPTU ano passado veio um valor mais em conta, esse ano veio mais alto. Pode estar vindo aqui, que a gente manda a equipe no local, faz a revisão. Se tiver alguma coisa de errada, a gente corrige e estamos aqui disponíveis. Tem as isenções. Quem são as isenções? Por exemplo, quem é imune, quem é isento, a pessoa que é acima de 75 anos de idade, que é a pessoa que mora só, só tem um salário mínimo, mora sozinho, só tem essa casa, ou é viúva, aí tem direito à isenção. Só vir aqui na secretaria, com toda a documentação, a gente faz o levantamento da vistoria e isenta. E a gente sabe, Clebson, que o IPTU, o valor arrecadado, é para ser revertido em obras e serviços que beneficiem a população. Mas a gente sabe também que muitos bairros aqui em Picos ainda são carentes, ainda falta muita infraestrutura, como um deles é o bairro Morada do Sol. E na manhã de hoje, nós também estivemos no bairro Morada do Sol, conversamos com alguns moradores que deram sugestões do que eles gostariam de ver no bairro e de como esses serviços iriam melhorar a vida dessa população. E a gente vai conferir agora a fala desses moradores. Aqui, né, pra gente, nunca foi feito. Aqui tinha que calçar ou fazer alguma coisa pra gente aqui, porque a gente também somos gente, né, não só os outros bairros, mas sim como a Morada do Sol, somos eleitores também da mesma forma dos outros lugares, né. Tá com muitos anos aqui já era pra ter feito alguma coisa. A gente é muito difícil, a gente dona de casa, todo santo dia uma coisa só. Por quê? Porque venta muito, é muita poeira. Quando tá chovendo, é muita lama, entendeu? Fica dificultoso pros carros, pras motos, pra tudo. A gente paga justamente pra gente ter retorno de alguma coisa, né. A gente paga direitinho, é cobrado direitinho, então a gente também quer o resultado. Tem problema em pagar, só que a gente quer ter retorno. Do mesmo jeito que solução não tem pra cá. Pior é isso aí. Passa em todas as ruas, mas aqui não passa. O calçamento, né, porque é um grande ajuda o calçamento, né. Aí, eu que é. Mistério é esse nessa rua de nós, que é desse jeito. Pago caro no exposto, mas eu quero que a melhoria venha. Aqui nós temos ruas, como o caso da Bom Jesus, a São Jorge tá precisando ser reformada. A rua São Jorge precisa urgente de uma ladeira que dá acesso ao bairro Quilombo, né. O Quilombo precisa de uma galeria pra água escoar no inverno, pra acabar com aquela lama, né. Então, são várias infraestruturas que o bairro precisa, né. A gente paga um IPTU, a gente paga imposto pra isso, pra que a gente saia da lama, saia da terra. Excelentes sugestões feitas pelos moradores do bairro Morada do Sol. Quem conhece o bairro Morada do Sol sabe que tem um trecho no bairro chamado Quilombo. E que esse trecho não possui calçamento, não possui saneamento básico. Na época do inverno, os moradores sofrem muito, eles ficam ilhados, o SAMU não consegue chegar até o local. Então, um cenário bastante difícil, muito complicado. Os moradores querem ver soluções pra essa situação, já que eles estão pagando os seus impostos. E ainda na manhã de hoje, o secretário de Finanças também falou da importância de pagar o IPTU e de como os moradores podem cobrar os seus direitos. E a gente vai conferir mais uma vez a fala do secretário de Finanças de Picos. Todo bairro tem uma escola, tem um posto de saúde, precisa de uma reforma, todo bairro precisa mexer no calçamento, uma limpeza, limpeza de uma capina, uma pintura de meu fio. Tudo isso é voltado pro contribuinte através do IPTU que ele paga. Volta em termos de serviço pra comunidade. E outra, você precisar de uma certidão de alguma coisa referente ao seu estabelecimento, ao seu imóvel, tem que estar em dias com o IPTU. Todo cidadão paga imposto, então todo ele tem o direito de cobrar. Tá faltando algum serviço? A prefeitura tá de portas abertas pra receber e a gente vê o que pode ser feito.